Música Amiguinhos, eu vou contar pra todo mundo, que Jesus é bom, muito bom! Vamos assim! Eu vou contar pra todo mundo, que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo, que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo, que Jesus é bom Que Jesus é bom demais Eu vou contar pra todo mundo, que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo, que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo, que Jesus é bom Que Jesus é bom demais Eu vou abrir as mãos Eu vou bater os pés Eu vou falar bem alto Eu vou brincar, oh yeah Eu vou dizer na minha casa, que Jesus é bom Eu vou dizer na minha casa, que Jesus é bom Eu vou falar da guardarinha, que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo, que Jesus é bom Eu vou dizer na minha casa, que Jesus é bom Eu vou dizer na minha casa, que Jesus é bom Eu vou contar pra toda gente, com certeza no início Que Jesus é bom Jesus é bom demais Eita, Deus, Falsa Eu vou cantar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou cantar pra todo mundo que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou cantar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo, que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo, que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou bater as mãos Eu vou bater os pés Eu vou pular e pular a boca assim Eu vou ficar com a ideia Eu vou dizer na minha vida, que Jesus é bom Eu vou dizer na minha vida, que Jesus é bom Eu vou pular pra todo mundo, que Jesus é bom Eu vou espalhar pra todo mundo, que Jesus é bom Eu vou dizer na minha vida, que Jesus é bom Eu vou dizer na minha vida, que Jesus é bom Eu vou contar pra toda gente, que Jesus é bom Que Jesus é muito bom Jesus é bom demais Eu vou contar pra todo mundo, que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo, que Jesus é bom Eu vou espalhar pra todo mundo, que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Jesus é bom, Jesus é bom demais Jesus é bom, Jesus é bom demais Jesus é bom, eu te amo, Senhor Eu te amo, Senhor Eu te amo, Senhor Eu te amo, Senhor Eu te amo Obrigado.